A CIDADE NO BRASIL 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 Você tá fazendo falta, não é nada pra ter que nada assim Você tá fazendo falta, Deus tá fazendo falta Se eu pudesse voltar e lutar e trazer a você Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta, não é nada Você tá fazendo falta, Deus tá fazendo falta Se eu pudesse voltar e lutar e trazer a você Hoje eu vi você, que me volta pra mim Um abraço especial para os rapaziada de Brasil Brasil, Alves, Feste, Restaurante, um abraço, agradecer de coração Aqui ó, essa banda que a gente tá anunciando que vai estar aqui perto de vocês, a Baby Mel Aqui os gritos da galera, os CDs da banda Baby Mel Vou jogar pra vocês agora, pra vocês, pra vocês Jogar a luz aí pra galera pra ajudar Aí Me diz o que é que eu vou jogar Eu vou tirar vocês e vem do coração Sei que não dá 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 Sofrer Nosso amor Entrega A atenção Pronto de No coração Não ter essa Paixão Em minha vida Mas nem de Não adianta Eu só penso Em você Tudo Mas não posso Descobrir Se eu falar Eu não te quero É difícil Acreditar A cabeça Não é Se está Se derrotar Isso é isso Se Não dá pra te Vim com ninguém É só Deu teu amor Vai ser a nação Serrada Aonde você for Eu vou Quero você Descobrir A sua Deu teu amor Quero você Descobrir Quero você Descobrir Quero você Descobrir Eu vou Ficar no seu pé Quero você Meu homem Ser tua mulher Sua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua Quero sua boca Em minhas pernas Ser teu violão Do verde Me deixa louca 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 O que é isso Quero sua Aí Pera aí Vem assim ó E sentindo O que é uma moça Que é uma moça O que é uma moça Que é uma moça E a saudade entre nós E o teu sorriso No som da tua voz Sentir o vento O amor surgir Quando eu lembro a você Teu anos em mim E o meu coração E assim tudo sei Assim O meu coração E de paura do céu E sabe mais Só se eu Te curto Lembrar de você Cada chance E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso No som da tua voz E a galera se prepara E canta bem alto Juntos a gente assim Nosso amor Eu já me entreguei E tudo que sei Meu coração reclama Seu amor 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 A saudade entre nós Eu já me entreguei Eu já me entreguei Com a saudade entre nós E mais amor! E mais amor! Sua!